Você gosta da escuridão? Uma alma arruinada de poder inigualável. Tudo está fadado à ruína. Agora é a minha vez de falar. Não há justiça no universo. Conheço uma tola pretenciosa que usa um leque faça frio ou faça sol. Tanto o conhecimento quanto a ignorância podem causar desastres. A escuridão é infinita, mas a humanidade ainda está iludida de que a luz triunfará. Eu perdoo o destino. Estas são as almas agonizantes de nossos ancestrais. Todas as coisas perecem. Seu pesadelo se aproxima. Que você descanse em paz eterna. Às vezes me pergunto se tudo não passa de um sonho e se um dia vamos acordar. Corra, inseto. Corra. Ouvi dizer que você me trouxe um terno. Esqueça das promessas do passado. Qualquer elo pode ser rompido. Eu derramei uma lágrima quando te eliminei. Xalquial pode pertencer a você, mas a vitória não.